Dizem-nos que o polígono Q é uma redução do polígono P, com uma razão de semelhança de 1 meio. E depois perguntam-nos, a área do polígono Q é que fração da área do polígono P? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Temos então um polígono Q, que é uma redução do polígono P com uma razão de semelhança de 1 meio. Reparem, vamos tentar tornar isto um bocadinho mais concreto. Depois, quando vocês estiverem em prática, eventualmente podem pensar isto em termos mais abstratos. Mas para tornar isto um pouco mais concreto, vamos pensar que o polígono P é um retângulo, para simplificar as coisas. E, portanto, vamos desenhar aqui o polígono P. Vamos desenhar como sendo um retângulo. Ele poderia ser outro polígono, mas vamos fazer o caso particular de um retângulo, só para ver exatamente o que é que acontece. E, como depois queremos fazer uma razão de semelhança a 1 meio, então vamos colocar aqui, talvez, 4 e aqui 8. Portanto, 4 é o comprimento deste lado e 8 é o comprimento deste lado. É para quando quisermos fazer 1 meio disto ser fácil fazer as contas. Então, este aqui é o polígono P. Na verdade, é um retângulo, é um quadrilátero, mas é um caso particular de um polígono. E este polígono aqui vai ter a área, a área dele, a área dele vai ser 32. A área dele vai ser 4 vezes 8, dá 32. Muito bem. Então, agora vamos representar o polígono Q. Reparem que o polígono Q vai ser uma redução, ou seja, vai ser uma figura geométrica que vai ser semelhante a esta. Vai ser também um retângulo em particular. E a razão de semelhança é 1 meio. Então, vamos criar aqui uma redução por um fator de 1 meio. Vamos ter um outro retângulo. E este retângulo, o comprimento aqui deste lado vai ser 2 e o comprimento deste lado vai ser 4. Este comprimento aqui é metade deste lado, é 1 meio vezes o comprimento deste lado. E este lado aqui é 1 meio vezes o comprimento deste lado. Este aqui é o polígono Q. E reparem que este aqui tem área, a área deste vai ser 2 vezes 4, ou seja, 8. Então, reparem que a área aqui do polígono Q é 1 quarto da área do polígono P. Se nós fizermos 1 quarto de 32, vai dar 8. E isto faz todo o sentido, porque reparem que nós, para passarmos do polígono P para o polígono Q, fizemos uma redução aqui nas dimensões lineares, nos comprimentos, fizemos uma redução de 1 meio. Ou seja, multiplicámos por 1 meio os comprimentos para transformar as dimensões aqui do polígono P nas dimensões do polígono Q. Quando nós fazemos isso, a área vai ser transformada por um fator que é o quadrado dessa razão de semelhança. Então, o quadrado de 1 meio vai ser 1 quarto. É por isso que 8 é 1 quarto de 32. E então, já temos aqui a nossa resposta. A área do polígono Q vai ser 1 quarto da área do polígono P. 1 quarto. Esta é a nossa resposta. E o que nós temos de reter aqui deste exemplo, é que sempre que nós fazemos uma redução, por exemplo, por um fator de 1 meio, portanto, quando a razão de semelhança é 1 meio, então a área vai ser 1 quarto da área do polígono original. Porque 1 quarto é o quadrado de 1 meio. Se nós tivéssemos feito uma outra razão de semelhança, por exemplo, 1 terço, então a área ia ser 1 nono. Se nós tivéssemos aumentado, ou seja, se tivéssemos ampliado aqui este polígono aqui, por uma razão, não sei, uma razão de semelhança talvez de 2, então a área iria ser 4 vezes a área do polígono original. E por aí adiante. Muito bem. Vamos fazer mais outro. Aqui dizem-nos que o retângulo N tem uma área de 5 unidades. Eu vou sublinhar isto aqui. O retângulo N tem uma área de 5 unidades quadradas. E depois dizem-nos que o James desenhou uma ampliação do retângulo N e nomeou-o de retângulo P. Retângulo P. Retângulo P é este retângulo que está aqui desenhado. E perguntam-nos qual foi a razão de semelhança que o James usou para ir do retângulo N para o retângulo P. Então, aqui embaixo temos o retângulo P. Vamos ver quais são as dimensões do retângulo P. Temos aqui um lado com 1, 2, 3, 4, 5 unidades. 5 unidades. E depois temos aqui outro lado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. 9 unidades. Então, a área do retângulo P vai ser 5 vezes 9. Ou seja, 45. Então, o que nós sabemos agora é que o retângulo N tem área de 5 unidades quadradas. Ou seja, a área do N, quando nós passamos da área do N para a área do P, a área do P, nós passamos de uma área de 5 unidades quadradas para uma área de 45 unidades quadradas. Ou seja, temos 5 unidades quadradas para a área do N e depois passamos para uma área de 45 unidades quadradas. Para passarmos de 5 para 45, nós temos de multiplicar por 9. Então, qual foi a razão de semelhança que o James usou para ir do retângulo N para o retângulo P? Muito bem, nós sabemos que quando temos uma razão de semelhança, e se a área aumenta um certo número de vezes, esse número é o quadrado da razão de semelhança. Ou seja, podemos dizer que a razão de semelhança ao quadrado, neste caso, é igual a 9. O que é a mesma coisa que dizer que a razão de semelhança, a razão de semelhança, que é, claro, um número positivo, vai ser igual a 3. Esta aqui é a razão de semelhança que nós procuramos. E, embora já tenhamos aqui a resposta, portanto, a razão de semelhança que nós procuramos é 3, podemos verificar essa resposta e podemos ver se isso faz sentido. Reparem, vamos desenhar aqui o retângulo N. Se a razão de semelhança do retângulo N para o retângulo P é 3, quer dizer que nós aumentamos por um fator de 3 quando passamos do retângulo N para o retângulo P. Isso também quer dizer, quando passamos do retângulo P para o retângulo N, então temos de dividir por 3 as dimensões dos lados. Então, vamos ter aqui um lado, se aqui tínhamos um lado de 9 unidades, aqui vamos ter um lado de 3 unidades. E se aqui tínhamos um lado de 5 unidades, então passamos para um lado de 5 terços. 5 terços, portanto, temos aqui 3 terços, 4 terços, 5 terços. Deve ser mais ou menos assim. Então, este aqui é o nosso retângulo N. Este lado aqui mede 3 e este lado aqui mede 5 terços. Qual é que é a área deste retângulo? É 5 terços vezes 3, ou seja, a área vale 5. E cá está. Para passarmos de área 5 para a área 45, nós multiplicamos por um fator de 9. Para passarmos dos lados de N para os lados de P, vamos multiplicar por um fator de 3. Porque essa é a razão de semelhança. E aí E aí